JOSUÉ CAPÍTULO 9 Todos os reis que viviam ao oeste do rio Jordão, tanto os das montanhas como os das planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano ficaram sabendo disso. Estes eram os reis dos Eteus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Perizeus, dos Eveus e dos Jebuzeus. E todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel. Quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram Eveus, ouviram falar do que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Pegaram comida e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas bem gastas. E levaram para comer pão seco e bolorento. Eles foram até o acampamento de Jugal e disseram a Josué e a todos os homens de Israel e nós. Estamos chegando de um país que fica bem longe daqui. Façam um acordo de paz com a gente. Porém os homens de Israel disseram, um pode ser que vocês morem aqui por perto. Como é que... Podemos fazer um acordo de paz com vocês? Estamos prontos para ser seus empregados. Responderam eles. Quem são vocês? De onde? Vem. Perguntou Josué. Os gibionitas responderam, e nós, os seus criados, somos de um país que fica muito longe. Viemos até aqui porque ouvimos falar do Senhor, seu Deus. Ouvimos as notícias de tudo o que... Ele fez no Egito. E também soubemos o que fez com os dois reis Amorreus a leste do Rio Jordão, Aseon, rei de... Esbon, e Aog, rei de Bazan, que vivia em Astarote. Os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos... Mandaram encontrar com vocês e dizer, estamos prontos para ser seus empregados. Façam um... Acordo de paz com a gente. E vejam só o nosso pão. Estava quentinho quando saímos de casa no começo da viagem. Mas... Olhem! Agora está seco e bolorento. Quando enchemos de vinho estes odres, eles eram novos. Mas vejam! Agora estão rasgados. As... Nossas roupas e as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que fizemos. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Josué fez um acordo de paz com os gibionitas, prometendo que não seriam mortos. E os líderes do... Povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. Três dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava perto. Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento e três dias depois chegaram às cidades onde... Os gibionitas viviam, isto é, Gibião, Sefira, Berote e Kiriath de Arim. Porém, por causa do juramento que os seus líderes tinham feito aos gibionitas em nome do... Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram. E por isso todo o povo reclamou contra os... Líderes. Mas eles explicaram assim e nós juramos em nome do Senhor, o Deus de Israel, e agora não. Podemos fazer nada contra os gibionitas. Por causa da nossa promessa temos de deixá-los viver, senão, Deus nos castigará. Deixem que eles vivam, mas terão de cortar lenha e carregar água para nós. Foi isso o que os líderes... Disseram. Então Josué chamou os gibionitas e perguntou, por que vocês nos enganaram, afirmando que... Vinham de longe, quando vivem aqui mesmo. E, já que vocês fizeram isso, de agora em diante vão viver debaixo do castigo de Deus. É do povo. Gibionita que sairão sempre os escravos para cortar madeira e carregar água para a casa do meu. Deus. Eles responderam, infizemos isso porque ficamos sabendo que o Senhor, seu Deus, havia... Ordenado ao seu servo Moisés que entregasse toda esta terra aos israelitas. E também ordenou-a... Vocês que, conforme fossem avançando, matassem todos os seus moradores. Fizemos isso porque... Ficamos com muito medo de vocês, medo de sermos mortos. Agora estamos nas suas mãos, faça de nós o que achar melhor. Josué protegeu os gibionitas e não deixou que fossem mortos. Mas, daquele dia em diante, ele os obrigou a serem carregadores de água e rachadores de lenha para... O povo de Israel e para o altar de Deus, o Senhor. E até hoje eles continuam fazendo isso. Trabalhando no lugar escolhido por Deus para a sua adoração. 1 Coríntios. Capítulo 9. Será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o... Nosso Senhor? Por acaso vocês não são o resultado do trabalho que faço para o Senhor? Mesmo que outros não me aceitem como apóstolo, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de... Estarem unidos com o Senhor, são a prova de que sou um apóstolo. Quando as pessoas me criticam, eu me defendo, dizendo assim... Será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem? Os outros apóstolos? Os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para nos sustentar? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o... Fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma do... Leite do seu gado? Não pensem que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim... E não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a... Pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da... Colheita... Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma... Recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que... Eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não... Atrapalhar o Evangelho de Cristo. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebem os seus... Alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne... Dos animais que são sacrificados ali. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de... Anunciar o Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir esses... Direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que... Eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é... Minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum... Pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar. Nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém. Mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar... Para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou... Debaixo da lei de Moisés, mas... Quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo... Dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés a fim de ganhar-os... Não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço a lei de Deus, pois estou, de fato... Debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha-o. Prêmio Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de... Louro Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para... Sempre Por isso corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde. Nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter... Chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Primeiro Coríntios Capítulo 10 Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram. Moisés Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo mar vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, ia. Rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos... Ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas mais como eles... Quizeram Nem adorarmos ídolos, como alguns deles adoraram. Como dizem as escrituras sagradas, o povo Sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E, por que eles fizeram isso? 23 mil deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos. Pelas cobras Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da... Morte Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros, e... Aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Pois estamos vivendo no fim dos... Tempos Portanto, aquele que pensa que está de pé é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre. A sua promessa não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair... Dela Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que, quando bebemos... Desce cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E, quando partimos e comemos-o... Pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel, aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios tomam parte. Juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum... Valor. É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido... Aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem... Comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês... Pensam que somos mais fortes do que ele... Alguns dizem assim... Podemos fazer tudo o que queremos... Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de... Consciência. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, da Terra e tudo o que nela existe pertencem ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer, e vocês resolverem ir, comam o que for posto... Na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. Mas, se alguém disser a vocês, esta comida foi oferecida aos ídolos, neste caso não comam, por... Causa daquele que disse isso e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode... Perguntar, por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que sou criticado, se já o agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória... De Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem. Mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos.